Música Bora lá, bora lá, bora lá, bora, isso, vai, bora, 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 olha que delícia, olha. Gente, mudaram o DJ, eu tenho quase que certeza que mudaram o DJ. Podem me falar qual é o DJ hoje aí, fazendo favor? Ah, o Saint-Claire, gente, voltou animado, né? Ele tava doentinho, não tava? Isso, agora ele se curou, não é verdade? Isso daí, tomou seis vacinas que eu já tô sabendo já. É isso mesmo, tome vacina, quantos mandaram você vai tomando que é pra você ficar bom, entendeu? Valeu, obrigado, vai baixando aí, viu? Criatura de Vila, terça-feira, 13h30, já estamos no ar aqui na tela da Band e pelas nossas redes sociais também, pelo YouTube e pelo Facebook. Vai lá, faça sua inscrição pra receber as nossas notificações, tá bom? Depois de muitos pedidos, hoje nós vamos dar continuidade ao tema autismo. Estou recebendo a neuropsicóloga Juliana Targino e a pediatra Fernanda Carraro. Beijo, 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 boa tarde, viu meninas? Olha só, infelizmente, a Clarice, que é a neurologista, né? Não pôde participar, participou da primeira vez desse assunto com a gente aqui, mas ela testou o positivo do coronavírus, por isso não pôde estar junto com a gente aqui. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, deixa eu contar pra vocês. O Sabiá fica querendo mostrar as meninas lá atrás, ele me corta o meu TP, eu fico lendo tudo assim na metade aqui, então eu vou ficar aqui na frente, tá bom? E se você quiser tirar as suas dúvidas pra participar deste fervo com a gente, é muito fácil. Joga na tela, olha aí o telefone, 99828 7070 e as redes sociais das nossas convidadas estão abertas também pra você tirar as suas dúvidas, tá bom? Ai, mas olha, eu adoro, antes de começar as nossas entrevistas, obviamente já tem alguns recadinhos que enviaram pro nosso WhatsApp. Então, ó, vamos lá na tela. A primeira de hoje, de quem que é, é da Vilma Maria, da cidade de Angra dos Reis. Olha que delícia. Boa tarde, tá aí ligadinha no programa. Manda um beijo para todos os meus amigos de Barra Mansa e para minha irmã Ilma, do bairro Monte Cristo. Obrigado. Ai, Barra Monte Cristo, é logo aqui depois da saída do viaduto, já pegando pra ir aí pra Angra dos Reis. Eu gosto. Obrigado pela participação. Angra dos Reis deve ter um calor, né? Ai, todo mundo lá aproveitando praia, né? Pra quem gosta, é um bom prato. É um bom prato. Obrigado, Vilma. Tem mais? Tem a Flávia Augusta, da cidade de Araruama. Olha. Boa tarde, Thaís. Estou apresentando o seu programa pra minha irmã, que está aqui na minha casa. Ela está amando você, criatura de vida, hashtag, tá aí uma hora. Ô, Flávia, de onde que a sua irmã é que ela não conhecia meu corpo aqui na tela da banha? Você pode nos informar aí no WhatsApp? Pergunta aí, me responde aí de qual cidade que ela é, tá bom? Manda pra gente. Beijo, Flávia. Tem mais? Aline, da cidade de Volta Redonda. Thaís, eu e minha mãe adoramos você. Manda um abraço e um beijo pra gente. E para o coletivo Jongoá, gosto muito. Beijos. Beijos. Quando tiver podendo fazer assim uma aglomeração maior, porque aí a gente precisa de uma apresentação, eu vou fazer uma visita ao Jongo de vocês aí, que anos atrás eu fiz em Falcão, parece que eu fiz em Vassouros também. É muito legal esse trabalho de vocês, eu gosto muito, tá bom? Beijo, Aline. Tem mais? Tem o Nélio. Sumidinho, gente. Apareceu a Margarida. Olha a Margarida, é o Nélio. Olha só. O Nélio de Petrópolis. Nélio Martins. Boa tarde, Thaís. E não perca o seu programa. Nas tardes da Band. Principalmente quando o tema é bom e gol de hoje. Parabéns às suas convidadas. Hashtag, tá aí uma hora. Obrigado, Nélio. Beijo, 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 Petrópolis, viu? Petrópolis deve estar um clima gostoso, né? Porque serra, não deve estar tanto calor. Aliás, eu acho que onde que não está fazendo calor nessa terra hoje? Ó, tem a Neila Machado, da cidade de Cabo Frio. Olá, Thaís. Estamos aqui ligadinhas diariamente assistindo você. Manda um beijo pra nós. Eu e minha filha, linda Melina, e minha linda neta Isabela. Beijo no corpo, que é uma agradece. Neila, delícia. Cabo Frio, tudo praia, né, gente? Tudo praia pra fazer o fervo, né? Cerveja gelada, pé na areia, caipirinho, água de coco. Ai, que delícia. Eu gosto muito. Acabou, gente? Ah, olha só, aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, 468 anos de existência. E, obviamente, com essa idade, já deve ter tomado todas as injeções, essa idade de Covid, né, pra não pegar nada lá. São Paulo sempre tem uma grande novidade, né? Pelo que os políticos não fazem belas novidades do jeito que a gente gostaria. Mas, no geral, é uma cidade maravilhosa pra gente fazer um passeio. Beijo, 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 beijo. Eu vou pro intervalo e eu volto com o Taí para todos Autismo Parte 2 e minhas convidadas aqui na Tela da Band. Sai daí, não. Eu volto já, já. Foi, sim, um intervalo rapidinho e por isso eu já estou de volta aqui na Tela da Band. Você conhece a loja fabulosa? Não creio disso. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Dá uma olhada aqui na minha tela. Criatura, ó. É uma loja especializada em produtos para cama, mesa e banho. É isso mesmo. Sabe onde fica? Situada na rua Barão de Guapi, número 72, na cidade de Barra Mansa. É isso mesmo. São diversos produtos pra você deixar a sua casa ainda mais elegante. É ótimo. E adivinha, só pra você, olha só, hoje se você chegar ou ligar lá pra loja e falar Acabei de assistir no Taí para todos o Merchand da sua loja, o seu desconto será ainda maior. É isso mesmo. Anota o número, criatura divina, 998504922. Loja fabulosas. Peças únicas e exclusivas para a sua casa. Simples assim, tá bom? Vamos de entrevista, então? Vamos, vamos que esse tema é muito interessante, né, gente? A gente tem que dar... Aliás, eu não acho que tem que dar uma continuidade. Pode ser uma série. É, uma série. Porque a cada momento algo acontece de diferente, né? E isso são dúvidas e mais dúvidas. A única coisa que eu fico muito triste é a não participação das famílias que possuem membros que são portadores dessa doença. Acha que isso é um medo de enfrentar e dizer claro pra sociedade? Olha, não fique com medo disso, disso. Na minha família tem e a gente tem que conviver. O que você acha disso aí, minha Juliana Targinho? Boa noite. Boa tarde, gente. Deixa eu te falar. É que a gente estava conversando agora mesmo. A gente tem uma necessidade de pertencer a uma tribo. A gente tem essa necessidade. E aí, quando... Já vou interromper. Já vou interromper. Ter terceira é uma tribo perfeita. Não, assim, quando elas... Não, estou falando na cabeça deles, viu? É, mas sim. É, porque quando as mães, elas entendem que o filho tem alguma coisa e logo investiga e logo descobre, tem um diagnóstico, o que elas querem? Elas procuram as mães, então elas vão pra este grupo e ali elas ficam. Existem grupos de Facebook, né, ao qual eu participo e elas são muito ativas, elas conversam, elas perguntam sobre a medicação, mas elas parecem que elas querem se isolar. É isso que eu percebo. Em vez de trazer esse tema fora dessa tribo de mães que têm suas crianças com autismo, elas preferem se isolar, ao invés de trazer esse tema. Ô, Juliana, olha só, a partir do momento que você já ocupa uma rede social e você busca uma informação dentro de uma rede social para que acalme ou para que ele tenha um comportamento mais ameno, não sei qual é o termo certo pra usar, você me desculpa, mas isso já é uma busca de um isolamento, porque eu vou ter ele bem cuidado, eu vou ter ele bem medicado, mas não vou expor ao mundo. É uma forma de se isolar. Eu acho isso um erro. Além de isolar, é igual uma pergunta que até me fizeram no meu discórdio. No outro lado. Exatamente isso, que ela pergunta se era a rejeição. Eu falei, antes da rejeição, tenho medo. A mãe tem medo, tá aí? Tem medo de tudo, tem medo da criança não ir bem na escola, tem medo da rejeição, tem medo da criança ir numa festinha e ela fazer algo que outra criança que não tem diagnóstico faria, aquela coisa de bagunça da festa. Então, ela tem medo. Então, quando ela busca informação, ela busca para conhecer o comportamento da criança, mas é o que a gente estava conversando aqui, eu ia ver. Ela precisa ir além, ela precisa buscar o entendimento em relação ao que ela vê diante do diagnóstico e o que é possível essa criança desenvolver para ter uma qualidade de vida. Você quer ver um exemplo? Em uma festa, é festa de criança, festa de criança. Criança é agitada, criança gosta de brincar, criança, se tiver pula-pula, ela pula, se não tiver pula-pula, ela faz um pula-pula, ela sobe nas costas de alguém e faz um pula-pula. É de criança. Se tiver ali dentro daquela festa um autista que está fazendo a mesma coisa que as crianças abrem e fecham parentes, ditas como normais, toda a movimentação, a agitação da festa vai ser carregada por cima do autista. Sim. Ele não se comporta. Olha o que acontece. E está fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo. E a mãe... Ah, isso também? Com certeza. E isso que? Breca a mãe ou as outras, porque elas acham que o filho dela não tem nenhuma deficiência, são superiores à outra? Como é que é isso? Na verdade, eu acho que quando a criança tem um diagnóstico, a mãe busca mais informação e ela justifica certas atitudes em cima do diagnóstico. Ainda mais na questão do transtorno do espectro autista, onde a gente tem níveis, né? A gente não tem... tem várias formas de atuar. Então, tem os casos leves, os casos moderados, os casos mais graves. Mas qualquer atitude da criança está justificada em cima daquilo. Porque muitas das vezes a mãe vai em busca de conhecer melhor aquela criança. Mas por que que você, mãe, de uma criança que não tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, você também não tem que conhecer melhor seu filho? Ele pode estar numa festa fazendo uma bagunça tremenda e você vai falar que é coisa de criança. Mas ele pode estar nessa festa quietinho, isolado. Ele não está gostando de estar ali. Ele não está feliz de estar ali. E você vai continuar ali porque você não vê seu filho, você não olha para o seu filho. Se ele tivesse um transtorno, talvez você falaria, Ih, meu filho, ó, ele está desregulando, ele não está bem nesse ambiente. Acho que eu vou embora com ele. Você olha para o seu filho. Então, a gente precisa mesmo de mães com um olhar um pouco mais atento para os seus filhos. De todas as formas. Em relação a isso, isso é complicado. E com isso, a inclusão, né? É. O que acontece? Ou ela faz isso... O que acontece com as mães na festa? Quando a criança começa a fazer isso, que a gente, criança, vai fazer isso, ela faz uma coisa. Ela pega a criança e vai embora. Sim. Ao invés dela... Não, ele está tendo uma crise, está desregulado, porque o ambiente está fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele desse ambiente, vou tentar regular ele, voltar ele, para ele voltar para a festa. Porque ele quer estar na festa. Essa coisa de que o autista não quer interagir, você tem que cair... Tem que cair por terra. Agora, ele quer estar ali, ele não está dando conta, porque o estímulo está demais. Então, essa mãe tem que retirar, ajudar ele a voltar e voltar para a festa, não ir embora para casa. Até porque também, muitas vezes, não foi nem preparado para estar ali, né? Perfeito. A gente precisa preparar. Então, a criança com transtorno, você... E a criança sem transtorno também, você tem que preparar ela para qualquer ambiente que você vai. Todas as duas precisam ser preparadas. Elas precisam de previsibilidade. Tudo tem que estar previsível. Você não pode chegar com o inesperado. Coloquei no carro e levei para uma festa. Não, eu vou contar que está indo para uma festa, que vai ter um monte de gente. Vai ter gente que ela não conhece, vai ter gente que ela conhece. E que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter música alta, não vai ter música alta. Eu tenho que preparar. Eu preparando, ele já processa aquilo nele e ele chega de uma outra forma. Tem pergunta? Tem? Tem? Está lá na tela? Então, joga lá. Joga lá, fazendo favor. Joga lá. Deixa eu ver aqui, gente. Chegou a pergunta aqui, olha só. Recadinhos da Ana Carla Nery, da cidade de Volta Redonda, bem pertinho da gente. Sou mãe da Giovana Nery, 22 anos, síndrome de West e autista. São coisas diferentes? É, mas que... Me fala aqui já já. Para aí, segundo aí. Porque quando se fala em autismo, o foco é só em crianças. Afinal, elas crescem e as terapias estimulatórias já são difíceis para crianças. Imagina para adultos. Adultos, podemos fazer uma roda de conversa entre mães de autistas adultos? Eles crescem e são muito esquecidos. Não existem atividades para eles. E aí? Quem quer responder? E aí? Ela vai responder da questão da síndrome. Volta aqui, volta aqui. E é uma surpresa que eu ia contar aqui. Vamos lá. Vala aí. É, a síndrome de West, muitas das vezes, está junto, associada com autismo, mas são... Pode decifrar, porque o termo... A síndrome de West é quando a criança começa a ter crises epiléticas. Crises. Então, ela não tem só o diagnóstico de autismo, mas ela tem crises epiléticas também. Então, assim, é comum você ver quem tem síndrome de West ter o autismo, mas não estão ligadas ou diretamente uma com a outra. Pode ter uma ou a outra, é isso? Sim, mas a questão, sim, dos adultos, eu acho que tem que ser mais trabalhado. Porque, na verdade, é o que a gente já conversou da outra vez. Antigamente, não tinha diagnóstico, né? Não era tão falado. Então, a gente tem muitos adultos hoje que você, talvez, descobriu ou fez um diagnóstico já na fase adulta. E toda a intervenção, quanto mais cedo, melhor. Então, por isso que o foco acaba sendo nas crianças. Mas pode passar despercebida na fase criança e na fase adulta? Ela vira a tona? Já sei que você quer falar alguma coisa. Pode falar, criatura. Vamos lá. Thaís, sabe aquele amiguinho esquisitinho na sala, na nossa época, que não gostava de interagir, não falava, botava a cabecinha assim? O termo era esse mesmo, esquisitinho. E aí, o que acontece? Ele foi dando conta das demandas, ele foi bem na escola, ele só não queria falar. Chega na vida adulta, ele tem uma dificuldade de comunicação, de interação, ele não tem uma habilidade social. É aquele adulto que só quer falar mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto. Repetitivo. Repetitivo. É uma pessoa ritualística, que é um dos sinais de uma criança com autismo. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ritualístico. E essa pessoa está num ambiente de trabalho, tem dificuldade de conversar com os amigos, de interagir. É o esquisito do trabalho. Então, agora falou. Hoje, a gente está falando bastante sobre isso, da importância. Mas tem muitos adultos hoje que estão vindo para avaliação, estão identificando que tem autismo. E essa é a novidade que você queria contar? Não, a novidade é que a gente vai... Então, só segura um minutinho. Então, olha só. Ana Carla Nery Delícia, primeiro, obrigado pela participação. As meninas estão respondendo aqui. Inclusive, essa roda de conversa entre mães de autista pode acontecer aqui no programa, viu? Eu tenho uma mesa aqui para debates aqui. E para quebrar tabu, é comigo mesmo, entendeu? Não vem com essa mão que... Ah, não posso falar isso. Não pode. Não, tem que falar. Você existe no mundo... É igual cadeira de roda. Ah, eu não vou usar cadeira de roda. Se ela foi construída e você quebrou a perna, você vai ter que usar cadeira de roda. Para com essa gracinha porque ela está feita lá para usar. É igual caixão. Morreu, tem que usar o caixão. Já vamos falando logo de uma vez. Tem mais pergunta? Meu Deus, tem aqui da Élica Cavaleiro. Sempre participa aqui da cidade de Valença. Tem mais aqui, gente. Boa tarde. Autismo pode vir com questões tipo assim. Os pais gritam com a criança, pois tem uma conhecida que tem um filho que quando ele era criança, ela gritou com ele e bloqueou a fala. Opa! Pouco tempo depois, foi diagnosticado com autismo. Hoje em dia, ele tem 23 anos. Pode acontecer isso também, respondendo a Élica Cavaleiro ali? Não, olha só. O autismo, ele é uma condição neurológica. Sim. É um transtorno neurodesenvolvimento. A gente não tem assim como, assim, o nosso comportamento, igual o Casavane, que gritou com a criança, né? E a criança desenvolveu o autismo. Não existe isso. Não existe isso. Claro que o diagnóstico está associado a algum dos critérios, alguns comportamentos que essa criança já tinha. Não está associado ao comportamento dessa mãe. Com certeza, ela já estava dando sinais e não foi observada. E a questão da fala é um dos primeiros sinais que a mãe observa, porque ela compara com as outras crianças. Mas esses sinais, está aí. Já estão... Já estão inseridos. Nesse caso aí, às vezes, tem até um falso diagnóstico, né? Sim. Um bloqueio logo depois de um grito. Pode acontecer, pode acontecer, pelo amor de Deus, não vão entender errado. Não vão entender errado, viu, gente? Pode acontecer que isso possa estar associado, porque ela está falando ali, ó, que quando ele era criança, aí depois ele foi diagnosticado. Mas esse bloqueio também, começa a ter um trauma? Sim, mas não é um trauma. O pai ou a mãe gritar. Isso. Se coloca no lugar, né? Eu falo isso muito no consultório. Como que você se sentiria com uma pessoa que você ama tanto, que você... Idolatra, tem um perfil que você poderá seguir. Tem uns que vão ser explosivos. Talvez vai brigar junto, talvez vai enfrentar. Outros vão guardar. E o quanto que isso gerou mágoa. E aí ele guardou uma tristeza e uma raiva. Também. E aquilo prolongou. Então, assim, ele guardou. Ele parou, assim, de falar. Ele guardou pra ele aquela tristeza. Então, acho que, assim, a gente tem que prestar bastante atenção nisso mesmo, porque aí é o cuidado do pai e da mãe. Então, atendendo aqui, ó. Érica Delícia, meu amor. Te respondendo aqui, viu? Obrigado pela participação. Tem mais? Chegou mais, gente, ó. Daniela, da cidade de Barra Mansa. Tá aí, boa tarde. Minha pergunta é como saber o grau do autismo em crianças de 3 anos. Meu neto é super comunicativo, super falante, mas muito agitado. Tenho desligamentos e perguntas sobre as mesmas coisas várias vezes. Como se a mente não processasse as coisas. Pode ser um grande sinal? Pode. E o grau do autismo somente com uma consulta e exames. É. Sim. Avaliação, gente. A gente tá aqui não pra fazer diagnóstico, nem pra dizer que tem, que não tem. Mas existem os critérios. Comunicação, interação social, comportamentos, serotipados e repetitivos. Então, tá em um sinal repetitivo, um comportamento, fala a mesma coisa, né? Tem um ritual? Vai e leva informação para o seu pediato, o pediato da criança. Até porque, nesses casos, a gente tem que avaliar todo o contexto familiar, né? Tem que avaliar. Aí já entra praticamente uma equipe médica, né? Tem que ver o social, tem que ver familiar, tem que ver tudo. Então, é o pediatra que vai começar a distribuir os encaminhamentos. Tá certo, tá certo. Olha, tá interessante o assunto? Eu sei que sim. Mas eu tenho anunciantes do Criatura Divina. Eu vou para o intervalo e eu volto com o último bloco de Itaí Para Todos. Autismo, parte 2. É bater 3 a 4, que o assunto é muito interessante. Eu gosto do Fê, faz uma minissérie. Vamos lá. Intervalo rapidinho, já estou de volta com um recado para você. Criatura Divina, na moderna Mega Story, você encontra tudo que seu filho ou sua filha precisa para voltar às aulas, como, presta bem atenção, cadernos, agendas, estojo de pintura, livros infantis, caderno de carigrafia, historinhas, lápis de cor, canetas, lapiseiras e muito mais. Ah, e o principal. Na moderna Mega Story, você encontra mochilas para todas as idades com temas variados. Ó, por exemplo, nós temos duas aqui na minha bancada. É isso mesmo, moderna Mega Story, em Volta Redonda, na Vila Santa Cecília e Barra Mansa, no bairro Anubom. Ou na sua casa, pelo WhatsApp, 33454018. Eu vou repetir, 33454018. É simples assim, moderna Mega Story. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Parece que já tem pergunta. Tem pergunta? Vamos lá, que tem pergunta aqui, gente. Olha só. Ai, a Mulher Maravilha. É a Cláudia Machado. Ela coloca uma foto da Mulher Maravilha. Ó, ela é de Rio das Ostras. Boa tarde. Tem um priminho autista. Ele costuma andar na ponta dos pés. Isso é uma característica do autismo? Beijos em todos. É uma característica? Vamos lá, minha pediatra. Quem que é? Bora. Na verdade, eles têm... Não vamos dizer que é uma característica. Pode ser várias outras coisas, né? A gente precisa de uma avaliação. Também. Mas eles, na verdade, não gostam de texturas diferentes. E perceibilidade sensorial. Em todos os sentidos, né? Então, a gente fala aí do som, a gente fala... E a gente fala também do tato. Então, colocar um pé na areia pode ser complicado. Um pé num tapete fofinho. Ou qualquer outra textura diferente. É um dos sinaizinhos da pontinha. Então, tá explicado, viu? Não é uma característica. É mesmo uma sensibilidade. Uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade, né? Ó, chegou uma aqui também, da Fátima. É assunto importantíssimo. Eu tenho um sobrinho autista. O nome dele é João. Seu programa sempre surpreende com temas importantes. Obrigado, viu, querido? Beijo, 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 beijo. Tem mais aqui? Tem. Tem a Ana Raquel, de Comendador Levi Gasparian. Olha, é uma das primeiras... Primeira vez que Levi Gasparian está participando aqui com a gente. Meu filho de 7 anos tem autismo leve. Muitas limitações, manias que somente nós da família sabemos lidar. E muita terapia para o desenvolvimento dele. Acredito que grau leve é mais difícil de lidar. porque todo mundo diz, ele nem parece autista. É verdade isso? Ah, vem cá, vem cá. Levanta aqui, levanta aqui, gente. Vem cá, vem as duas para cá. Eu vou ficar nessa correria. Vou para lá, vem para cá. Fica as duas ali. Vamos trabalhar? Eu, hein? Fala. Por que que... Fica para lá. Fica do lado de lá. Estão falando que vocês ficaram melhor lá para poder encaixar ali. É uma característica? É mais difícil mesmo quando não tem a grande demonstração? Não é que é difícil. Eu entendi o que ela quis dizer. É o que a gente está lá conversando. É difícil de detectar. Não é de detectar. É difícil assim. Começou um embate aqui na tela da banja. Quando a criança tem aquela questão, ela depende muito do outro, que é às vezes o moderado e o severo, as pessoas entendem certos comportamentos. Quando é o leve, as pessoas não entendem porque acham que não tem nada, que é normal. Ele não consegue entender que o autismo leve é um autismo que requer cuidado. É igual assim, quando você olha uma pessoa aparentemente física, normal, mas que ela tem um autismo. Quando ela quer dizer que é mais difícil, é a aceitação das pessoas em relação ao comportamento dele. É repetitivo, fala o mesmo assunto, só quer falar do mesmo assunto. Vocês falam muito no repetitivo? Por exemplo, aquela pessoa que ele levanta, ele calça o chinelo, ele abre a porta, ele põe a caneca de café sempre no mesmo lugar, ele não toma banho sem antes escovar o dente, ou primeiro escova o dente e depois toma banho. É tudo muito assim, alinhado? Deixa eu ver só. Por exemplo, eu tenho uma situação, pessoal. Quando eu levo o meu filho para a escola, se eu pego um caminho diferente, ele se desregula. Ele fica agitado. Não é aqui, não é aqui. Ele não tem uma flexibilidade cognitiva de entender que eu tenho outros caminhos que eu posso chegar em tal lugar. Entendi. Quando ele for maiorzinho, essa habilidade tem que ser desenvolvida nele. De ele entender... Olha, hoje nós não vamos por aqui, você vai conhecer um outro lugar. Mas isso não deixa de ser você dar atenção para o seu filho, desde o primeiro momento, em todos, independente do diagnóstico. Se você explica, se você fala, você cria previsão. E aí ele fica tranquilo, porque todas as crianças são assim. Todas. Então, claro que é um pouco a mais, né, Ju? Tem mais alguma pergunta? Só tenho dois minutos, tenho duas perguntas. Então, joga aí, porque nós só temos A. J. Júlio, da Cidade de Volta Redonda. Boa tarde. Gostaria de perguntar se devemos agir com uma criança autista como uma criança normal, para estimular a mente dela. Abraços. Com certeza. Com certeza. É normal, é normal. Sim. Os nossos filhos têm que aprender. Juntos. Meu filho não tem diagnóstico de transtorno no espectro autista. Francisco, tem. Ah, que é o seu. Tem a mesma idade, filho da Júlio. Eles têm que conviver, meu filho vai aprender com ela, Francisco vai aprender com Davi. Tem, o seu já foi diagnosticado, doutora, qual é o grau? Leve. Leve. Então, é onde que tem que fazer aquilo. É, mas por que eu levanto a bandeira do precoce? Porque eu não sei se eu, quando eu comecei, se ele já não poderia ser um moderado. Ah, sim. Por isso que hoje eu defendo o precoce. Ó, então tem mais uma aqui, tá? Obrigado por ter respondido aqui. Respondemos a pergunta lá. Tem a Joana de Volta Redonda. Boa tarde. Tem o neto que nasceu com síndrome de Joubert, é isso mesmo? Foram feitos todos os exames e alguns médicos estão associando ao autismo. Mesmo com quase 13 anos, tem um exame específico para detectar o grau de autismo? Pode ter. Tem que fazer avaliação neuropsicológica para entender quais são as habilidades que ele já adquiriu, quais que estão faltando para ele, em relação para fazer a intervenção e o trabalho. Tá bom. Mas pode. Beijo, beijo, beijo. Teremos autismo parte 3? Teremos. Um monte de recados. Julinho de Barra do Piraí. Beijo, beijo, beijo. Um monte, gente. Mas não dá tempo. Preciso de mais 30 minutos. Hashtag tá aí uma hora. Amanhã, 13 horas e 30 minutos, estaremos de volta aqui na Tala da Band. E daqui uns 15 dias, autismo 3. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau.